Fala galera aqui é o Aiklinzinha, bem-vindos a mais um novo episódio da sede Workclips E vocês viram que não teve vídeo semana passada, desculpem, teve uns probleminhas aqui Mas já deu tudo certo, estamos voltando aqui ó, terça-feira, dia 26, já estamos aqui ó Nossa semana santa, começando com o episódio aqui ó E como vocês viram pela tabezinha, a gente vai fazer nossa casinha ali ó, ali atrás das vaquinhas Aqui em off eu fiz essa casinha aqui ó, pela mesma coisa que essa daqui, se eu fizesse Opa! Mesma coisinha, mesmo estilo, não mudou nada, aqui tem pra mais duas Vou mostrar aqui pra vocês Botei, deixa eu botar a iluminação Aqui, aqui ó, a chaminazinha É, tá bom Opa! Então aqui a gente vai fazer a estradinha pra cá Opa, cadê aí Pra esse lado aqui, a gente vai fazer a nossa casinha das vaquinhas Eu não vou fazer farmia automática de vaca porque não precisa, é só fazer uma construçãozinha aqui que vai ficar da hora Já, até dei uma mudadinha aqui ó Pra quem lembra, não tinha essas madeirinhas, agora tem E aqui ó, vai ficar nossa casinha das vacas Vou fazer em timelapse porque tem que ficar massa Então, simbora! E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí